E aí galera, aqui quem fala com vocês sou eu, Breno Ítalo, e hoje a gente vai falar sobre o Galaxy A10s, se ele vai receber o Android 12 ou não. É isso mesmo galera, a gente vai falar nesse vídeo aqui um pouquinho se ele vai receber o Android 12 ou não. E também conforme, como a Samsung fala, a gente vai ver isso daqui, nesse vídeo. Então vamos lá, chegando em enrolação, vamos para o vídeo. O Galaxy A10s galera, ele veio no seu lançamento com o Android 9, ok? E a Samsung prometeu na linha A, duas grandes atualizações, ou seja, o Galaxy A10s recebeu o Android 10 e agora recebeu o 11. E então, a Samsung não pode prometer mais uma atualização para ele, óbvio né? Se ela prometeu duas, vai ser duas, se ela prometeu três, vai ser três. Mas ela prometeu duas grandes atualizações na linha A dela, ok? Então, não espere muito do Android 12 para o Galaxy A10s, porque não vai vir. E porque ele é um aparelho de 2019 com Helio P22, com 2 GB de memória RAM, não se sabe se ele vai conseguir rodar o Android 12 direito. E ele nem vai receber, ok galera? Se você tem um Galaxy A10s e que ficou triste com esse negócio, estava aguardando muito, sinto muito. Mas o Galaxy A10s não vai receber o Android 12. A One UI 4.0. Mas, galera, tem um ponto positivo também, porque no Android 11, se ele não receber, ele vai ficar mais otimizado, por causa que, sem ficar atualizando para Android toda hora, aí ele vai começar a travar mais e aí ele não vai aguentar o próprio sistema, é isso mesmo galera. Aí ele não pode aguentar o próprio sistema de tantas atualizações de Android que já recebeu. E aí, fica muito estranho esse negócio. Ah lá, vou ter um celular de 2019, aí eu não conseguir rodar o próprio sistema direito. Como é que fica galera? Aí como é que fica? Aí fica bem ruim. E também, eu acho bom por causa que no Android 12, quase não mudou nada da One UI 3.0, não mudou nada para 4. É quase a mesma coisa. A única diferença que eu achei foi o carregamento. A tela do carregamento, que agora é diferente e ficou bem bonito, por sinal. Mas, sem grandes diferenças, pelo meu uso, né? Pela One UI, pelo meu uso. Eu não me importo muito com função, assim, essas coisas. Entendeu? Não uso muito essas coisas. Muita função, assim, no celular não. Mas, então galera, o que vocês acharam disso? Preferem que receba o Android 12 mesmo ou não? E se vocês souberem que o Galaxy Azeron Core já recebeu, vai receber o Android 12, como é que vocês ficam? E o A10s não, hein? O Azeron Core é mais fraquinho. E também, se ele receber o 12, eu acho que vai também travar bastante, por causa que a Samsung vai ter que dar uma boa otimizada no Azeron Core para receber o 12. Porque, pelo amor de Deus, aí ninguém vai aguentar. Mas, que bom que a Samsung vai deixar ele no 11, ok? O A10s. Que bom que ela vai deixar para ninguém ficar reclamando de travamento nele no Android 12. E nenhum bug, nenhum tipo de bug. Mas, então galera, é isso. E espero que vocês tenham gostado do vídeo. Lembrando, deixa o seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder nenhum vídeo novo, é claro. Então é isso. Até mais. E fui. E se inscreve no canal.